Mamáááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááá Nós estamos aqui no Granny Simulator! Isso mesmo! Isso aí, galera! Então olha só, pessoal, o objetivo desse jogo é as duas vovozinhas aqui atrás fazerem as tarefas delas, certo? Não atrapalha as veias! É, e não pode atrapalhar, hein! Então, o meu trabalho é atrapalhar todo mundo, entendeu? Nada de tarefa nessa casa, e daí eu tenho que ganhar! Então bora lá! Bora lá, pessoal! Começou! Começou, vamo lá! Ô, Veiex, você tá aqui também? Eu tô aqui, opa! Ué, você pegou meu remedinho! É, era meu, eu que tava procurando mais! Então, eu tô com fome, eu só achei aqui, ó, a colher... Cadê? Cadê a panela? Panela? Pera aí que eu já vou achar, já vou te entregar a panela, pera aí! O que é que o Netinho tá mexendo na panela, Texinho? Cadê vocês? Aaaaah! Achei! Ah, Netinho! Vem aqui conversar com a gente primeiro! Eu tenho que regar as plantas! Nossa! Não seja o mal criado, menina! Ô, Véia, Cris! O quê? Você copiou meu look hoje, eu tô vendo aí! Você... Aaaaah, meu Deus do céu! Bem feito, vai, copia o meu look, vai! Bem feito! Ô, Veiex, você, você invejoso, copiou minha roupa! Tá! Ó, vovó, é o seguinte, o objetivo nosso aqui é regar as plantas, Enquanto o bebezinho tá... O que eu tô fazendo, véi? Eu achei a faca de vocês, vocês querem de volta? Aaaaah, meu Deus do céu! Aaaaah, eu achei a faca da minha perna! Meu Deus! Ô, Veiex, tira aqui pra mim! Ô, Véia, Cris, eu tenho um negócio aqui! Pera aí, eu vou regar a planta! Ô, Véia... Para de regar essa planta! Meu Deus do céu! Cadê o bebezinho? Ô, Bebezinho! Aaaaah, eu não... Toma, toma... Toma choque, toma choque! Isso, dá choque, Neu! Chuta ela, o que que tem? Joga ela pra longe! Não! Joga pra longe! Meu Deus, que violência! Ela precisa aprender que ela tem que tratar a gente com respeito! Volta aqui, bebêzinho, volta aqui! Culmeirou! Meu Deus, essa faca tá me machucando! Pai, você vai ser o próximo... Ai, ai... Tô terminando de regar as plantas! Pronto... Nossa senhora... Ô Copione, cadê você que não vem regar as plantas? Eu tô aqui, ó. Pai tava me chutando, onde você viu um francês? Não, foi impressão tua. Impressão minha. Não, não terminei essa planta ainda. Vai, planta. Ô véia, vai regando a planta que eu vou cuidando do bebê. Meu Deus do céu. É, brote. Essa criança... Ah, tá aí. Essa criança não dá paz. Calma, pera aí. Pera aí que eu vou terminar essa planta aqui. Pronto, tô indo pra próxima. Não, não! Dá o jeito dessa criança aí, véia. Eu tô regando a planta aqui. Eu caí sozinha! Cadê, cadê, cadê? Essa planta não quer regar. Aí tá regando agora. Não quer regar. Não, não. Ah, eu posso pegar a foca de volta. Ó, já foram cinco, véia. Ó, eu acho que a gente vai conseguir. Essa é a última? Acabou as plantas. Ué, Brasileira, não! Sai daqui, criança! Ah, vamos tomar remédio agora. Ah tá, vamos tomar remedinho. Não, não! Nossa! Nossa! Eu tô lenta, eu tô lenta. Eu tô quase morrendo! Toma, toma aqui o remedinho, remedinho. Meu Deus do céu! Remedinho aqui, ó, vocês querem. Aqui o remedinho aqui, remedinho. Ô, bebê, vem aqui, vem aqui. Não, sai daqui, criança! Sai daqui, tô tomando. Ah! Olha isso! Meu Deus! Esse bebê tá impossível! Meu Deus! Ah, acertei! Acertei! Dá chute! Socorro meu olho! Sai daqui! Isso! Vai! Icooo! Ih, pegou! Vamos! O que eu faço? Vamos sumir daqui, Texinho. Opa! Cadê o bebezinho? Criança desequilibrada, eu, hein? Vai, meu olho! O que tá acontecendo com o teu olho? Vai, fica provocando as vovóas! Olha lá! Ele foi... Toma, criança! A bota ali, Cris! Ai, meu Deus, ela tá... Ela tá me acertando um prato na cabeça! Será que com essa bota aqui dá pra chutar melhor? Você pôs uma bota! Olha ali a bota, olha no meu pé! Eu também quero ser uma velha mais estilosa, eu quero essa bota pra mim! Tá, não, essa é minha! Me dá, velha! Essa é minha! Me dá aqui essa bota! Ah, você me derrubou! Você já copiou a minha roupa, agora quer a minha bota também? Copiou você, velha! Tá, vamos pro jardim, velha! Cadê, cadê? Cadê a Julia? Cadê vocês? Cadê vocês? Ai, ai, eu vou assumir daqui. Eu vou colher flor. Isso, boa, boa! Ai, não! Ela tá vindo! Me der a faca de volta que tá nas suas costas! Sai daqui! Sai daqui, velho! Eu fui pra ela parte da frente, tem que ir pra eu chegar lá atrás e morar. Ih, eu não consegui abrir, ai... Tô tomando remédio, tô tomando remédio. Tá, tô chegando aí, Cris! Sai daqui! Nããããão! Me der firme! Sua malcriada! Só vejo a vida da Cris diminuindo! Nossa, você não vai acreditar que aconteceu comigo! O quê? Olha o que tá na minha cara! Pera aí que eu já vou aí! É, senhora, eu posso pegar isso daí de volta? Não pode coisa nenhuma, sai daqui. Pode pegar de volta, ela quer atacar de volta. Vou colher aqui minhas flores. Ô, véia, tô chegando, véia. Olha o que que aconteceu comigo! Meu Deus! Meu Deus, colher as plantas em paz! Tadinha da minha irmã gêmea! Colher as plantas em paz? Tadinha da minha irmã gêmea, ela tá batendo... Ó, tem um remédio aqui, Cris! Não! Cris, pega o remédio! Eu já tô morrendo! Não! Aproveita e coloca... Joga pra longe, joga pra longe! Eu não consigo! Joga ela pra longe! Eu não consigo chutar, chuta! Vai, chutei, pronta! Cris, pega aqui, ó, remédio, aqui, ó... No meu pé! Pera aí, eu quero colher pra gente ganhar! Você vai morrer, você vai morrer! Não! Pera aí, pera aí, deixa eu tomar remédio... Aqui, ó, remédio, toma! Eu vou colhendo daí! E essa estraga enfiada na minha cabeça aqui, meu Deus... É, isso aí vai dar ruim pra você, viu? Então, mãe, eu não sei o que aconteceu. Acabou o remédio. Ó, falta só essa, Cris, eu vou terminar. Só essa a gente vai ganhar? Acho que sim, vamos ver. Não, a gente tem que fazer outra coisa agora. Tá, eu vou pegar essa arminha aqui, ó. Cadê ela? Não fala pro bebê, beleza? Que ela é terrível. Que que a mãe rilou ela? Hein, mãe? Eu é, tomei meu remedinho. A minha véia tá bugada, eu não consigo pegar a arma, não consigo fazer nada mais. Ai, sério? Nossa, ainda bem que a Julia errou. Eu não errei? Quem quis me ajudar? O que tá acontecendo? Tô vendo fogo saindo pela minha boca, gente. É esse negócio aqui que tá na minha cara. Eu preciso dos meus utensílios. Utensílios? Eu já volto. Bota aqui, meu bezinho! Não! Esconder todos os utensílios da casa. Aqui? Ai, ai. Ah não, fiquei presa. Você teve sorte que a véia tá bugada, isso sim, sorte sua. Sorte. Nossa. Não foi nada de sorte, não. O que que você ia precisar? Isso aqui, ó. Tá, cadê meu remedinho? Peguei, peguei. Ah, tá escrito ali, Cris, a gente não prestou atenção, mas tá na cozinha. Ah, na cozinha. Não tá não, não tá na cozinha não. Não tá não? Ela tá em nada! Meu Deus, eu caí da escada! Ela tacou em você, você viu, né? Socorro! Pera. Eu levei mó dano cair na escada. Mamis! Não é de mamis, não. Eu tenho 21 de vida só. Nossa! Sai fora! Eu consegui pegar um dos remédios, agora tem que pegar o verde. Ah, é? Toma! Nossa, Cris, você tá quase morrendo, Cris. Eu tô, eu tô quase morrendo! Bocha dela, que ela é doida! Bocha dela! Eu já volto! Eu preciso de um item muito especial. Mamis! Ah não, ah não, ah não! E papis também! Só tomou! Meu Deus! Nossa! Ela tacou uma granada em mim! Uma granada! É claro! Eu não consigo levantar mais, eu tô preso! Meu Deus do céu! Olha aqui onde eu tô! Então, eu tô vendo, é melhor você ficar aí, pai, porque daí você não tem o que fazer, entendeu? Ah não, Ju! Nossa, até que sim, e agora? Eu não tô achando esse remedinho! Papi, era pra ter sido a granada na mãe, né? Mas como você apareceu? Vem aqui, aqui tem um remédio verde, ó, vem aqui pegar. Ah tá, tô indo! Meu Deus, o que aconteceu com você? A Júlia jogou uma granada em mim, eu nunca consegui sair daqui mais! Eu tô com dois de vida! Vixe, Cris! Ah, não! Já era! Ah, a Cris morreu, eu não acredito! Morri! Moça senhora, com licença... Foi bom te conhecer, Cris! Já era, olha o jeito que ela anda! É, ela também, olha! Meu Deus do céu, é a pior criança do mundo! Pera aí que eu tenho que acertar o pai... Nossa! É, meu martelo tá aí... Ah, socorro! Você consegue me tirar daqui? Você consegue me tirar daqui, Ju? Nossa! Por que eu tiraria você daí? Eu tô despectando, Texinho! Você viu o jeito que eu tô? Nossa! Eu tô mesmo! Eu tô entalado! Coitado de você! Meu Deus do céu! Ah, eu consegui meu martelo! Aí, rapaz, sai! Nossa! Ela queria pegar o martelo de volta! Que confusão! Isso, boa, Ju! Boa, me ajuda, eu vou sair! Aí, aí, pronto, te ajudei, te ajudei! Levanta, a véia! Meu Deus do céu! A véia não levanta mais! Foge dela, Texinho! Ju, você viu minha bota bonita? Essa bota aí não serviu pra nada! Ó, essa bota tá bonita, hein! Tá bonita, né? Tá muito estilosa! Tá, tá... E eu tô lá, ó, tá, gira de mim no chão! Ah! Já! Consegui! Então é isso, pessoal! Espero que vocês gostem do vídeo, se inscreva no canal e like, chão, no seu comentário, curtindo nas redes sociais, e até o próximo vídeo! Tchau, bom! Tchau, galerinha! Valão, galera! Tchau, tchau! It's alright with you by my side We won't say goodbye We'll stick together